Chico, vai que neguinho! 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 Passe! R$100,00! Lá, está na final! R$100,00! Vamos lá, vamos lá. Vai, mano! Vai, mano! O que é que ele vai cantar azeite? 405, né? É cantar azeite, mano, ao vivo! O neguinho é a primeira, mano! É neguinho tipo que é pesado, jogo pesado, jogo difícil, neguinho! Esse é o neguinho ao vivo, hein! Rapaziada do Recanto aí! Rapaziada do Recanto aí! Tamo junto e misturando! Vamos lá pro Coelho lá! Toca do Coelho lá! Abaixo do Pods lá! Tamo junto e misturando! É nosso pão de! Sobe do Coelho! É nosso cara, hein! Ei! Ei! Depois dá uma lona! É, Tico! Vai ser pra esse aqui amanhã, hein! Vai ser pra esse aqui! Esses aqui Mas... Vai ser pra esse aqui! Ei! Alha, os mais! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã, segunda-feira, tá bom? Toca do coelho. Amanhã eu tornei lá, amanhã era um dia pra ter o torneio lá, não era? Amanhã, segunda-feira, de feriado, né? Hã? É, vai aí. Não sei. Vamos lá. 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 Vai, cinquentinho. Aqui nesse lado é Chico Baik Nequim Pô, vou desgramar Pô, vou desgramar Pô, vou desgramar . 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 É negente e compaix. Pô, não, eu estou vendo recorrer. Oh, pessoal. É nosso canal. . . . . . . . . . Não deu sorte, né, neguinho, aí não deu certo. Oi, Chico Baird, passou pelo neguinho, essa é a porta forte agora, viu, vou esperar a porta não faz agora, ganhou bem, que o neguinho é forte, neguinho é forte, ganhou bem.